E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3. Dessa vez pra fazer um vídeo que eu tava pra fazer faz um tempo, que é de liberar o Lubu, mano. Pra liberar o Lubu, basta a gente ter a Jalshan no grupo, que é a namoradinha dele, e levar ela pra fazer a missão... Cadê? Do capítulo 3, Batalha de Osaka Castle, que é onde o Lubu tá. A gente não pode matar o Lubu, e basta completar a missão com ela no grupo. Acho que a gente tem que trigar o Lubu, né? Encontrar ele com ela. E o Lubu vai falar alguma coisa, e vai lutar do nosso lado quando a gente terminar a missão. Ele não pode morrer. Simbora. Vambora, 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 vambora. Pula tudo, pula tudo. Pega as missões aqui, né? Why not? É... XP. Tudo XP pra gente. Não vou pegar mais nada com ninguém, vambora. Essa é aquela missão de proteger o canhão, é bem fácil. Proteger o Yashi, não sei o que. É o nome do canhão. Enquanto isso, a gente vai matando tudo aqui no começo. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que pensar. Vamos matar os inimigos que estão aqui dentro agora. Eu poderia ir pelo lado ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma, toma, toma. Ataque aéreo. Nossa, que inimigo chato, mano. Meu Deus do céu. A Jiao Shan tá quase morrendo, ela tem pouca vida. Tá bom. O dano que alguns inimigos dão nos personagens é rissano. Esse cara vai só defender, né? Tomou, otário. Tomou, otário. Então fiquem ligados aí pra... Os próximos vídeos que vão sair aí. Toma. O Guan Yu é muito foda, mano. Fodicidade do personagem é mais de 8 mil, galera. Ele só tem essa arma que é ruim, na moral. Era pra ele ter uma arma vermelha, né? Uma arma mais forte. Infelizmente, eu não achei uma mais forte. O que é isso? Então foi o que é isso? Convido o que o seu objetivo é não ter uma arma vermelha, né? Não, não. Eu adoro. Eu não queria fazer o seu objetivo, né? Foi isso porque foi bom. Eu não tinha certeza. Eu estou dizendo para o seu objetivo. Eu não vou fazer o seu objetivo. Eu não sei se você está bem. Eu acho que já são passadas. Vambora, falta pegar o canhão e explodir a parede, né? Tem três clones do macaco pra gente derrotar. A gente tem que derrotar um demônio que tá lá no fundo, o tal de Diamondback. Derrotar o Neja, que vai aparecer junto com o Lobu. E derrotar as cópias do macaco. Esses são os objetivos da missão que vão aparecer pra gente. Boa, mato. Mata aqui também. Mata aqui também. Cadê os canhões? Já dá pra atirar no canhão daqui? Ou eu vou ter... Ah, não dá, não liberou ainda. Não liberou ainda o uso do canhão. Liberou agora, liberou agora, liberou agora. Vambora. Mete tiro. Neja apareceu. Acho que essa é a distância correta. E pronto, abrimo. Não dá pra pular, droga. O cavalo do paraguai não pula ali. Beleza, a gente abriu o que precisava abrir. Agora mata as três cópias do Macafo O Lubu apareceu agora Ah O fucking Lubu apareceu A gente ainda não trigou ele A gente tem que chegar perto dele primeiro Com o Andial Shan Vamos lá, Tadakatsu Será que eu peguei os três macacos? Putz, pegou um macaco só, mano Os outros dois ficaram pra trás Mas eu matei pelo menos um Especial triplo Pronto, matou dois macacos Já era Oh, derrotamos o rei macaco Agora é só descer Derrotar o Neza E se encontrar Tem o Neza e mais um demônio, né? Se não me engano tem o Neza e mais um demônio A gente desce e se encontra com o demônio Mata ele e mata o Neza depois Aí acaba Ó, o cara atacando o canhão, mano Respeita o canhão da gente, porra Respeita a nossa tecnologia espacial, babaca Só porque vocês não contem foguete Tadakatsu 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 Aqui tem o Diamondback. Esse aqui que é o vilão. O Diamondback e esse demônio aqui tem que morrer. Já foi um dois. Boa, bora com a Vale. Agora vai ficar faltando o Neza. Eu tô sem especial pra matar ele. Uh, peguei o bônus. Boa, vambora. Tô ganhando um XP agora. Seguinte, vai trigar o Lubu agora. Acredito que vai ter um diálogozinho. A gente tem que atrair o Neza. Ele vai falar com a Jaoxan. Tem que esperar esse diálogo terminar, mano. Esse diálogo entre eles sem terminar. Tem que esperar que ele se tornasse. Ou seja, eu tenho que esperar. Ah, oi! 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 O Lubu tá do meu lado agora, mano. O Lubu ficou azulzinho pra gente, galera. Ele viu a namorada dele. Resolveu ficar do nosso lado. Aí sim, mano. Corre, Neza. Ah, toma. O Lubu tá do nosso lado. O fucking Lubu, galera. Conseguimos. Mano, olha a lança do cara, velho. Pela honra de Deus. Todo jogo que o Lubu tá, ele é foda, cara. Todo jogo que tem o Lubu, o Lubu é foda. Lubu, o Tadakatsu. Deixa eu tirar isso aqui, desse boneco anatômico. Vai ter a outra cinematicazinha. Tira também essa cinemática. Lubu! Ah, has joined your cause. É isso, galera. Essa foi a missão liberando o fucking Lubu, mano. Vamos só jogar essas armas fora aqui. E é isso, galera. Esse é o método para desbloquear Lubu em Warriors Orochi 3. Não precisa fazer missão nível... Não precisa fazer missão no Hard, nem no Chaos Mode, nem nada. É só vir em Batalha de Osaka e liberar o fucking Lubu. Onde é que o Lubu vai estar? Change Team. Onde é que ele vai estar? Olha, ele tá do lado da Jalshan. Ele é Power. Nossa Senhora, quais são as roupas que tem o Lubu? Tudo roupa antiga. Ó, essa roupa aqui eu me lembro. É antiga. Nossa Senhora! Roupa de demônio. Lubu policia. Isso aqui é engraçado, mano. Essa é... Olha o Bulu macaco! Mano, Lubu do Bela e a Fera, isso aqui? Será que a Jalshan tem roupa tipo a do Lubu? Tipo, ele tem essa e ele tem a outra. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera. Então, cadê, mano? Cadê, cadê Jalshan? Cadê? Aqui. Será que ela também tem roupa zoada? Essa é a roupa da Bela, da Bela e a Fera? É uma impressão... Eu não reconheço. Pra saber se ela e o Lubu tem roupas que combinam, sabe? Acho que ela não tem, não. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo que eu queria fazer aqui pra vocês. Mostrar como é que se pega o Lubu. O fucking Lubu! E... Vamos botar uns níveis nele aqui, mano. Ah, não, não escolhi. Bom, é isso, galera. Obrigado por ter assistido e... Falou! Eu vou estar jogando com o Lubu pra botar uns níveis nele. Em off aí. E depois a gente vai fazer mais dois vídeos pegando duas pontarias, beleza? Tchau!